Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus, pois o reino dos céus está perto. João Batista João, Eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Sam colocou jogos piratas no seu capacete? Não, tenho certeza de que há uma explicação simples. Oi, Cris. Você encontrou os jogos? Sim. Legal, né? Eu baixei de um novo site pirata que achei. Pirata, hein? Quer dizer, roubado? Relaxa aí, Joy. Isso não é nada. Sam, eu te ligo depois. Eu tenho que... Tem nada, Cris. Não importa as desculpas dele. O que ele fez foi roubar. E se você jogar os jogos que o Sam te deu, é como se os tivesse roubado também. Não é? O que eu vou fazer? Sam é meu parceiro nos torneios dos jogos mais difíceis. Quer dizer, somos campeões porque ele é muito bom. O que você vai fazer, Cris? Por que tenho que fazer alguma coisa? Apenas não vou jogar os jogos. Quer dizer que você não vai fazer nada? Vai deixar que ele continue fazendo isso, mesmo sabendo que é errado? Superbuck! Estou levando vocês para conhecer um homem que falava a verdade a todos que ele conhecia, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em perigo. Gis, onde estamos? Minhada de cobras venenosas! Quem disse que escaparão do terrível castigo de Deus? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados! E não digam uns aos outros, somos salvos porque Abraão é nosso antepassado! Isso não significa nada! Pois eu afirmo que até mesmo destas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão! Alguns dizem que você é o Messias. Como responderia isso? Eu batizo com água aqueles que se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Deus. Mas aquele que virá depois de mim é mais importante do que eu. Tão mais importante que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Você está se referindo a mim? Não, com toda certeza, não. Você sabe quem eu sou, não sabe? Sim, e sei a vergonha que você traz para esse lugar sagrado. É contra a lei de Deus você tomar a esposa do seu irmão! Hã? Isso é o que o Senhor disse a Moisés, e é o que eu lhe digo. O que vocês fizeram é uma imoralidade! É isso mesmo! Que embaraçoso! Deixe pra lá! Vamos sair daqui agora! Vai deixar eu ficar por isso mesmo? Você acha que alguém realmente o ouve, Herodias? Não há nada com o que se preocupar. Mestre, o que você fez? Eu disse a verdade para um homem que pecou. Aquele homem, Herodes Antipas, um governante poderoso, ele não vai mudar o seu jeito de ser. Então ele será julgado pelo governante do céu, e vai pagar um preço maior do que podemos imaginar. Salomé, os servos saíram da sala do trono. Seu pai está sozinho agora. Herodes não é meu pai. Apenas faça como ensaiamos. Como pode ficar aí sentado? Como pode deixar que ele fizesse isso comigo? Ele quem? João Batista. Ele me humilhou em público. Não foi, Salomé? Ah, sim. A cidade inteira está falando. Fique calma, Herodias. Ninguém liga para os resmungos de um velho maluco. Muito bem, não me defenda. Sou só a sua esposa. Mas defenda a si mesmo. Cada discurso que João Batista faz sobre o Deus dele enfraquece a sua autoridade. Sim, compreendo. Muito bem, mandarei os guardas prenderem o Batista. Está bom para você? Por enquanto. E foi quando decidimos seguir João. Todo mundo com quem acampamos nas últimas semanas tem uma história parecida com a sua. Mas vocês não ficaram com um pouco de medo dele no começo? Quer dizer, com aquele cabelo. E as peles de animais. E a pregação? Vocês estão no deserto com a gente há bastante tempo. Não concordam que João sabe como chamar nossa atenção? Ele quer que a gente ouça a verdade. Mesmo quando não queremos ouvi-la. Parece familiar? Vocês deveriam conhecer João por si mesmos. Ok, mas primeiro eu tenho uma pergunta sobre aquilo que ele faz. Ensopar as pessoas no rio e... Ah, aquilo é o batismo. Aquelas pessoas estão se afastando do pecado e aceitando o perdão de Deus. Essa parte eu sei, Guiz. Anand? O que eu estava... Você recebeu bem nossos convidados? Creio que sim, mestre. Talvez vocês queiram comer alguma coisa. Isso seria ótimo. O que... é isso? Mel e gafanhotos. Sim, mesmo aqui no deserto, o senhor provê para nós. Claro, por que não? Ah! Mestre, o homem que estava com o senhor no outro lado do rio Jordão, o que o senhor identificou como sendo o Messias, também está batizando as pessoas. E todos estão indo atrás dele, em vez de vir até nós. Vocês mesmos sabem como fui claro quando disse, Eu não sou o Messias. Só estou aqui para preparar o caminho para ele. Sendo assim, estou cheio de alegria com o sucesso dele. Mas, mestre... Ele deve crescer. E eu devo diminuir. Lá estão eles! Esperem-se e encontrem o Batista! O que devemos fazer? Escondam-se nos juncos, junto ao rio. Vão, todos vocês. Vão, vamos! Olhem o caminho atrás daquele acústico. Procurem por lá. Procurem por lá. O que vamos fazer? Temos que ajudar João. Tarde demais. Parece que o Super Booking nos levou alguns meses para frente no tempo. Ah, não! Temos que descobrir o que aconteceu com João. Acabamos de estar com ele, crianças. Está sendo mantido prisioneiro numa cisterna embaixo do castelo de Herodes. João Batista nos enviou para perguntar, O Senhor é o Messias que estávamos esperando? Ou devemos continuar esperando o outro? Voltem e contem a João o que estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E digam a ele, felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim. Vamos, pessoal. Temos que fazer algo para ajudar o João. Mãe, João Batista está na prisão. Não é o bastante? Não, não é o bastante. Na verdade, agora que ele está aqui, Herodes até o visita. Parece ficar feliz em ouvi-lo falar em pecado e salvação. Ainda assim, Herodes não faz nada. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Anda, Guiz. Uma vez, ao menos uma vez. Gostaria de ir a algum lugar e passar pela porta como uma pessoa normal. Fiquem quietos, tá? Não podemos andar ao luxo de ser. Begos! Não quero te abraçar. Corre, Joy! Sai da frente! Tchauzinha! São aquelas crianças que estavam com Batista atrás delas! Para que lado elas foram? Eu acho que eles foram para a Torre Oeste. Vá por ali. Vocês dois comigo. Sim, senhor. Sim, senhor. João? Você está... Quem está aí? João? João! Sou eu, Cris! Vieram ver João, o Batista. Agora, João, o prisioneiro. Não é? Não diga isso. Tem que ter um jeito de tirar você daqui. As escrituras falam de um mensageiro. Alguém gritando, preparem no deserto um caminho. Abram uma estrada reta para o Senhor, nosso Deus. Eu sou o mensageiro. Jesus é o Senhor. Agora, ele deve crescer. E eu devo diminuir. Eu... Eu não entendo. Mas você pode explicar depois que eu te tirar daqui. Rápido, ali. Está muito bom. Sim, claro. Ótimo. Já estamos prontos, senhor. Sim, podemos começar. O que é que está acontecendo? Não sei. De repente, as luzes se apagaram. Como ela está linda. E aí, a luzes se apagaram. A luzes se apagaram. De repente, a luzes se apagaram. É que está morrendo. É. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Agora, o que você fará por mim? Peça o que quiser e eu lhe darei. Prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Nossa, é isso mesmo. O que o herói disse a ela? O que ele está falando? O que você acha que eu devo pedir? Pensa que eu vou pedir. Não, não, não. Não, não. Agora mesmo, numa bandeja, eu quero a cabeça de João Batista. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Isso mesmo, a cabeça de João Batista. Você sabe que não posso quebrar uma promessa feita em frente aos meus convidados. Capitão! Vá até a prisão e corte a cabeça de João Batista. Vamos, temos que achar o Gris. Joy, eu achei o João. Tarde demais. Gris, eles vão cortar a cabeça dele. O quê? Não. Vamos, saia daí. Pique de pé. Vamos. 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 Por que tem que acabar assim? Chris. Superbook, agora não! Aconteceu o que eu acho que... Aconteceu? João... João sempre dizia a verdade, mesmo que houvesse consequências. Oh, oi, Chris. Você gostou dos jogos novos? Eu pedi ao Gizmo que apagasse todos. O quê? Você não tinha o direito de fazer isso? Não, você não tem o direito, Sam. Quer saber? Roubar é errado. Seja baixar um jogo pirata ou ir numa loja e enfiar um jogo no seu bolso. Eu posso ser seu amigo, mas não vou ser seu parceiro no jogo se você roubar e trapacear. E essa é a verdade. Ei, talvez o que eu fiz não tenha sido tão certo. Mas eu tenho os melhores jogos da escola antes de todo mundo. Sabe, eu estou começando a entender por que João Batista precisava gritar tão alto às vezes. Sim, deve ser assim que se deve agir para certas pessoas entenderem. Mas, por enquanto, vamos dar ao Sema um tempo para pensar nisso tudo sozinho. Que tipo de pessoa vocês foram ver no deserto? Nas Escrituras, Deus diz sobre ele, Estou enviando o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Afirmo que de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser, Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser, Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel